Olá, colegas aeromodelistas e helimodelistas. Eu estou aqui com o meu amigo Alberto Esturas. Tudo bom, Alberto? Tudo bem. O homem do Asas e Flap, o maior divulgador do hobby no estado do Ceará. Aeromodelismo e helimodelismo. Boa vontade sua. E nós estamos aqui no Aero Jackson. Aqui é o espaço do Aero Jackson. Aqui a Fazenda Colossos fica ali naquela direção. Ali é Unifol, Centro de Fortaleza, Aldeota, essa cidade maravilhosa. E aqui nós estamos em uma área pública, onde tem terrenos cercados. E ali na frente, no final, aqueles carros, aqueles movimentos ali, é o pessoal brincando de aviões. Está ali um avião, o pessoal brincando de aeromodelos. E com o encerramento das atividades da Mito, nós estamos pensando em nos reunirmos aqui neste local, que é um local público, é um local espaçoso, muita área de escape. E nós podemos brincar aqui, sobrevoar aqui essa área, que não vai trazer problema nenhum. Nós podemos até colocar a bancada da Mito aqui, aqui nessa parte da calçada, que é um local público. É uma bancada que a gente pode colocar aqui e depois retirar. E o Alberto está fazendo aqui uma avaliação e está achando interessante aqui. Tem algumas árvores, mas são pequenas. Ninguém precisa quebrar um galho de nada aqui. Dá para voar perfeitamente, helicóptero. Alberto, o que você está achando aqui desse local? Fantástico, né? Até, sobre esse aspecto, assim, algum arbusto, né? Você disse coisa pequena, né? É, coisa pequena. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Então, aqui, esse espaço aqui, para helicóptero é uma maravilha. É, eu vou aqui, sobre essas árvores, entre essas árvores, né? Eu passo meu helicóptero, meu avião, vou já voar, fazer demonstrações aqui, inclusive com helicóptero também. E eu tenho certeza, Alberto, que você vai conseguir voar também aqui, sobre esse terreno. E o comandante Bidu também. O comandante Bidu passa aqui entre essas duas árvores. O desafio está até feito, né? E dá tranquilamente para a gente vir para cá e sobrevoar isso aqui. Eu acho que fica até divertido aqui, porque a gente vai passando... Agora, Alberto, me diz uma coisa, e em termos de bancada... Em termos de bancada, dá para trazer a bancada? Não, na realidade é o seguinte, vamos ser realistas. Essas primeiras árvores pequenas aqui, realmente, não dá. Eu passo aqui por dentro tranquilo. A gente tem que conversar, eu sei, você passa, mas não é todo mundo que passa. Então, o ideal é o seguinte, é não mexer com nenhum árvore grande dessa aí. E nem podemos. Nem podemos. Que não é nosso. Os arbustos, a gente pede licença ao proprietário. E outra coisa, com a ocupação nossa aqui, nós vamos impedir até a invasão de terreno. E vamos divulgar. A gente vai impedir, porque se a gente está usando, chega aqui um camarada, construir alguma coisa, a gente está aqui zelando pelo terreno. No final de semana. Então, a gente vai entrar em contato com o pessoal do grupo, se não me lembra, parece que é o grupo Pérez Queiroz. E pedir licença para essas árvores aqui, que fica uma área espetacular, para a gente fazer uns três L pontos aí, dá beleza. É, aqui tem muito espaço, está aí os aeromodelos passando aqui. E, por mim, não tem problema, mas eu brinco aqui tranquilamente, tranquilamente. Está aqui. Aeromodelismo e L-Modelismo juntos em Fortaleza, aqui no Aerojaxo, nas proximidades da Fazenda Colossos. Aliás, aqui era tudo Fazenda Colossos. E nós estamos por aqui. Aeromodelismo e L-Modelismo e L-Modelismo.